Bem-vindos ao canal Reza e Oração. Rezamos a oração a São Vicente de Paulo para suplicar por sua intercessão nos momentos em que estamos passando por necessidades. Através dela, também pedimos que o Santo proteja nossos bens e abrigue a todos aqueles que são pobres, tanto financeiramente como espiritualmente. Oração a São Vicente de Paulo, padroeiro das obras de caridade. São Vicente, que tanto vos compadecestes dos pobres. Eu vos peço, olhai para mim. Sou pobre. Estou passando necessidades. O dinheiro é curto e nunca chega. Para comprar tudo o que necessito, precisaria comprar mais comida, mais roupa, trocar meus sapatos velhos. Falta roupa de cama. Seria necessário comprar algumas telhas para tirar as goteiras da casa e algumas mata-juntas para fechar as frestas. Por onde passa o vento frio do inverno. Tomo chá, porque não consigo comprar remédio. São Vicente. Sou pobre, mas tenho fé. Há gente mais pobre do que eu. São aqueles que não têm fé. Porque esses têm a alma vazia. São Vicente, conservai minha riqueza. Que é a fé. Mas eu vos peço. Aliviai também minha pobreza. Ajudai-me a adquirir ao menos o necessário para me alimentar bem. Para me vestir honestamente. E comprar os remédios que me conservam a saúde. E as forças necessárias. Para fazer os meus trabalhos. E cumprir as minhas obrigações. E assim poder ser útil à minha família. E a todos os que precisarem de minha ajuda. Amém. A festa litúrgica é celebrada no dia 27 de setembro. Vicente de Paulo foi um sacerdote francês. E um dos grandes protagonistas da reforma católica na França. Era conhecido por seus atos de caridade. E por ter fundado a Confraria do Rosário. Através da qual fazia visitas a doentes todos os dias. Já fez um pedido através de uma oração. E ele foi atendido. Conte para nós nos comentários. Inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Ajudando aos que necessitam dessa oração. E para nós nos comentários. Ajudando-nos